Minecraft 1.17 Com certeza todo mundo tá com as expectativas lá em cima Porque definitivamente Minecraft 1.17 vai revolucionar a forma como a gente joga o Minecraft Eu não tô falando isso só por causa da mudança de altura das montanhas, por causa dos novos mobs Por causa também dos novos blocos, mas por causa de conceitos e mudanças que a Mojang tá trazendo pro Minecraft Que vai impactar no futuro do Minecraft pra sempre Por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra conversar com vocês sobre isso Vamos lembrar que alguns anos atrás Minecraft Bedrock e Minecraft Java não estavam em paridade Tá certo né? Ainda não tá até hoje Mas um fato interessante é que a 1.16 teve um marco muito importante nisso Que foi a primeira atualização que chegou junto pra Java e também pra Bedrock E com o tempo a Mojang tá adicionando várias funcionalidades, várias correções pra deixar o Minecraft Bedrock o mais próximo possível do Java Mas o vídeo não é sobre isso né? Só que a gente tem que lembrar também que nos anos anteriores as atualizações de Minecraft eram completamente diferentes Isso porque a Mojang tinha uma outra política e eu acho que o fato da Microsoft ter comprado mesmo que já tem um bom tempo a Mojang A Microsoft tá instalando uma forma de trabalhar diferente da Mojang Isso porque antigamente saiam várias atualizações no ano, eram duas no mínimo E isso é uma coisa bem legal, por quê? Porque você tem atualização, então você tem sempre novidades que vão resgatar aquela sua vontade de jogar Só que isso também pode ser um tiro pela culatra Porque a Mojang adicionavam coisas que a gente não tava nem aí Tipo, sério, eu sei que muitas pessoas gostam de abelha né Celisa? Mas a maioria, sério, quando chegaram as abelhas no Minecraft com meio dia a gente já tava cansado de jogar Porque a abelha não tinha muito o que fazer com elas né? Então essas grandes atualizações demoravam muito tempo pra vir pro Minecraft E parece que agora a Mojang vai fazer diferente A partir desse ano parece que a cada ano a Mojang vai adicionar uma grande atualização Mas que pretende adicionar muita coisa no Minecraft E isso já é o primeiro ponto que eu gostaria de discutir com vocês Mas antes de continuar esse vídeo Eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal É de graça, é rápido, é barato, é fácil Se tá aparecendo inscrever aqui embaixo Não deixe de se inscrever e participar da maior comunidade Minecraft Bedrock desse YouTube, beleza? Então bora fazer isso acontecer juntos Se inscreve aqui E se você quer concorrer a um Minecraft Bedrock por mês Dá uma olhada nesse vídeo que tá aqui na descrição também Que tá bem legal a campanha Hashtag deal anota mil Afinal, pra você ter um deal anota mil é só com o vídeo do deal Mas agora deixando a parte de merchan de lado Bora falar sobre as modificações que a Mojang vai adicionar no Minecraft 1.17 Vamos começar pelo fato que o Minecraft tem muitos anos que ele não recebe uma grande atualização Eu sei que ano passado chegou a 1.16 que mudou completamente o Nether Antes disso a gente teve uma grande atualização que foi a atualização aquática Que também trouxe algumas coisas legais como a dinâmica da água, as tartarugas, navio naufragado, tesouro, golfinho, beleza? Mas o que a gente queria mesmo é pegar o jogo da forma como ele é hoje e transformar, evoluir E desde muito tempo atrás a Mojang não mexia nas cavernas Desde 2010, que foi quando teve a atualização, na verdade o lançamento oficial do Minecraft pela Mojang As cavernas não mudavam praticamente nada Tá, veio de orito, granito e também aquele outro que ninguém lembra o nome Andesito Mas depois disso só veio ali alguns efeitos sonoros que sim, ajudam muito na evolução do jogo Mas é aquele negócio, né? Não mudou grande coisa Só que agora, cara, com essa atualização Além da gente ter uma mudança significativa, gigantesca Na forma que o mundo é gerado E isso abre alas pra novas estruturas no futuro Imagina uma atualização de novas estruturas mesmo terrestres ali na Terra Ia ser muito da hora, mas também isso abre alas para uma revolução talvez no Minecraft Bedrock Você já parou pra pensar que talvez, talvez a Mojang possa adicionar aquele negócio Que eu até fiz aqui no canal editando o código fonte do jogo, né? No Minecraft Bedrock, que é de construir no topo do Nether Pois é, isso é uma coisa muito interessante que a gente tem que pensar Porque tinham várias teorias Ah, vai ter Y negativo e tal E na verdade, sim, mais ou menos, né? Vai ter, então, um aumento da quantidade de camadas Ou seja, ao longo dos próximos anos A Mojang pode fazer dezenas, centenas de atualizações Para adicionar novas estruturas e novas formações A essa nova altura, que é muito maior E essas modificações, elas são bem interessantes Mas a Mojang sempre tem que ter muito cuidado com os fundamentos do Minecraft A gente quer que adicionem várias coisas novas para a gente jogar Para a gente descobrir, para resgatar aquele desejo de jogar Minecraft Que muitos de nós já enjoamos, cansamos E sério, muitos aqui não abrem o Minecraft há muito tempo Isso é um fato Só que é muito importante que a Mojang mantenha aquela originalidade também E aquela unidade do jogo Para não ficar um jogo muito Frankenstein Uma coisa meio maluca Pega, some e tal E no final das contas, o jogo não é muito Ai, eu esqueci a palavra Não é complexo Pera aí, acabei de foi bem água O jogo não passa a sensação que faz parte de um mesmo conceito E por isso, eu fico ao mesmo tempo muito ansioso Para 1.17 chegar Mas com um pezinho atrás Porque a gente está criando muita expectativa Porque é a primeira vez que a Mojang vai mudar muito o jogo Pensa bem Qual foi a última atualização que a Mojang realmente mudou muito o jogo? Ah, 1.16, adicionou 4 novos biomas Beleza, galera 4 novos biomas Tranquilo Mas agora, além de adicionar bioma de caverna Mudar a altura Novos mobs Novo minério Ela está até mudando textura de minério Que já existia há mais de 10 anos no jogo Então realmente são transformações muito profundas E que com certeza a comunidade não vai agradar Isso é um fato Não é todo mundo que vai gostar das novas evoluções Já vi muita gente reclamando das novas texturas de minério Mas a gente tem que estar com o coração aberto Para receber todas essas modificações Além desse novo limite de altura Já que comecei a falar sobre minério A gente tem aí então o cobre O cobre é um minério tipo ferro Vai ser ali o mesmo tipo de geração, né? É... Do ferro E o cobre a gente consegue fazer para raio E o para raio é uma coisa bem interessante também Porque mais uma vez a gente vai revolucionar o Minecraft O cobre é um material condutor Como a gente já sabe, né? Por isso que a gente tem fio de cobre Porque ele é um bom condutor Só que é o seguinte, galera Além dele puxar o raio Que vai nos possibilitar em criar várias farms E várias coisas malucas Para poder, sei lá, eletrocutar Uma pessoa cair um raio Uma pessoa tipo uma trap também Isso abre alas para uma outra coisa Eu não acredito só Que o cobre vai ser adicionado no Minecraft Apenas para fazer para raio E para fazer também aquele telescópio Sério Com certeza a Mojang vai adicionar no futuro Eu acho que ela está abrindo portas Talvez para adicionar algumas coisas Mais automatizadas no Minecraft Que tenham mais a ver com a Redstone E por falar em Redstone Vai ser a primeira vez que a gente vai ter A Redstone Wi-Fi Para fazer porta Para fazer sistema de iluminação Para fazer trap Para fazer até farm também Dá para fazer O que é bem legal Então é o seguinte Imagina as evoluções E a transformação Que isso tudo vai trazer Para o Minecraft Sem contar que Redstone Wi-Fi também A Mojang sempre foi muito conservadora Ao adicionar blocos de Redstone Tem muito tempo que a gente não recebe Uma coisa realmente A última vez foi o Observador Que realmente revolucionou Várias contraptions Por exemplo Aquela máquina mesmo Aquela máquina voadora Não era possível antes Era muito mais complexa De fazer e tal Então isso foi bem legal Mas mesmo assim A Mojang sempre foi muito conservadora Em mexer na Redstone Por causar muitos bugs E por causa da comunidade Minecraft só é Minecraft Por causa da comunidade Por causa desse ecossistema De criação de conteúdos E de feedback Vamos lembrar Que a Mojang tem um site Só para a gente Dar dicas E também de reclamar De bugs no jogo E uma coisa Que está muito associada A essas transformações Que a Mojang está trazendo Para o jogo São os novos mobs A gente tem vários Novos mobs Inclusive a gente tem O Warren Que é um mob Bem legal Bem legal mesmo E é um mob Que revoluciona O Minecraft Porque é o primeiro Mob que não enxerga Ele se move Ele age pelo som E é um mob Extremamente forte Ou seja Vai nos obrigar A correr atrás De armadura de netherite Bem encantada Antes de enfrentar O dragão Então esse grau De dificuldade Pode tornar o jogo Com tempo de vida útil Um tempo de jogatina Muito maior Porque a gente vai ter Mais desafio Mais lugares Para explorar E eu acho que O interessante Desse mob Também É porque é o seguinte Antes a gente Só tinha mob Que enxergava Ou seja O esqueleto Creeper Todos os mobs Ele tem que te ver Para poder te atacar Esse mob não Ou seja Imagina a quantidade De outros mobs Que podem surgir Nessa mesma lógica De caverna De profundeza E isso é muito interessante Fala sério Relacionado a isso também A gente tem as salamandras Que a gente sabe Que são amigas Ali do Warren A salamandra Inclusive o Warren Tem o maior nome De chatbot De investimento Esse tipo de coisa Assim As salamandras Elas São o primeiro Pet Aquático Do Minecraft Isso também É uma revolução Completa E o mais legal É que você pode fazer Um exército De salamandras Uma das coisas Que eu sempre acho Que a Mojang Poderia evoluir No jogo É adicionar Mais pets Adicionar Mais tipos De cachorros Adicionar gatos E mais funcionalidades Talvez Esses gatos Também Que podem ser Mais legais E papagaio Sacanagem Acho que é Uma grande Zoeira E eu acho Que é um mob Tão inútil Quanto o Fantasma E Phantom E daqui a alguns meses Ninguém vai me lembrar Beleza Ah Gil Vai adicionar A moldura Que brilha no escuro A placa Que brilha no escuro Tá bom Tá bom Tá bom Serve pra nada Serve pra nada Só pra decoração Pra nada Não serve pra nada Mas enfim Vai chegar aí também Junto com os bodes Que é um animal Que tem um comportamento Diferente Um animal interessante Porque adiciona No Minecraft Pela primeira vez Uma função De acordo Com a sua localização Na beirada De um espaço Pra você que não sabe Se você estiver ali Perto De um penhasco O bode vai lá Te dar uma chifrada E vai te jogar lá embaixo Bode ou a cabra Sei lá Vocês chamam Da palma Que vocês quiserem Beleza Então Todas essas transformações Levam o Minecraft Pra um outro patamar E quando eu digo isso Eu não tô falando Do Bruno Henrique Com aquele meme dele De outro patamar Lá do Flamengo Quem gosta de futebol Sabe né Quando eu digo isso galera É porque São transformações Muito profundas As cavernas Lembrando Já falei isso nesse vídeo As cavernas Não recebiam atualização Mesmo Desde 10 anos atrás Que foi a criação Na verdade Lançamento oficial Do Minecraft E caverna cara Caverna é o coração Do Minecraft Todo mundo aqui Que joga Minecraft Já passou Horas e horas Minerando Andando em uma caverna Procurando diamante Ou obsidiana Ou só Rachando os bicos mesmo Então É uma transformação Muito gigantesca E a gente tem que Compreender Que as nossas expectativas Podem ser boas Ou podem ser ruins Sim Isso eu vou te explicar O porquê Por mais que a Mojang Esteja adicionando Vários biomas Novos Mobs Blocos novos Agora a gente tem Um bloco novo De musgo Que é lindo Para fazer caminho Pode ser Que essa atualização Chegue muito bugada Por ser uma atualização Muito grande E complexa Mas também Que ela não cause O efeito Que a gente espera Que é realmente Resgatar Esse combustível Na gente Por quê? Porque toda Grande novidade Passa E com essa nova Estratégia da Mojang De lançar apenas Uma grande atualização Por ano Pode ser que a gente Fique da mesma forma Como a gente está hoje A gente curta muito Ali Eu acho que deve sair Ali em meados De junho, julho, agosto Então a gente vai ficar Ali setembro, outubro Novembro Dezembro Janeiro Já não está Com aquele hype E aí a Mojang Vai Vai pronunciar Uma nova Atualização Que vai criar Um hype Novo Vai criar Muito conteúdo Em volta Disso E tal Mas lembrando Também Que um lado Positivo Disso É que a Mojang Na Minecon Do ano passado Deixou bem claro Que ela não Estava divulgando Todas as novidades Para essa atualização Isso aumenta As nossas Expectativas Eu não estou falando Que você não tem Que ter expectativa Eu só estou falando Para você Tomar cuidado Com a expectativa Para você Não se frustrar Caso algo Que você queria Muito Ou que você Achou que funcionaria De um jeito Funcionar de outro Ou não Chegar Nessa atualização E uma coisa Que eu acho Interessante Ressaltar E que pouca gente Está falando Sobre É arqueologia Ah Gil Mas a arqueologia Ficou muito Meio Descanteio Ali Mediante As grandes Novidades Que vão chegar Mas olha O potencial Da arqueologia Com arqueologia A gente pode O que? Descobrir Artefatos Com o descobrimento De artefatos A gente pode Descobrir A história E a Mojang Pode nutrir Isso com o tempo Do Minecraft E da humanidade Mesmo Inclusive A Mojang Pode até Adicionar Dinossauro No futuro Através Da arqueologia Você já pensou Nisso? É viajado Sim É um pouco Viajado Na verdade Perde um pouco Ali daquele Conceito original Do Minecraft Mas se for Bem trabalhado Eu até Dei um soco No microfone Sem querer Desculpa Mas se for Bem trabalhado Vocês E eu Vou ficar Apaixonado Com dinossauros Para a gente Montar Para a gente Lutar E aquela Atualização Que várias Pessoas queriam Que é adicionar Dragões E tal No jogo Para deixar Um pouco Mais difícil Talvez Possa chegar De uma forma Diferente Daquela Que a gente Acha Isso porque Lembra A Mojang Tem grandes Planos Minecraft É um dos jogos Mais jogados No mundo Galera No mundo E a Microsoft Não comprou A Mojang Por acaso Afinal Além do Minecraft Que é esse Que a gente Já está Acostumado Tem o Minecraft Dungeons O Minecraft Earth Morreu Porque o Minecraft Dungeons É onde a Mojang Está investindo Muita grana E muita atenção Nesse momento Por causa do estilo De jogo RPG Que lembra muito Diablo Que vai lançar O Diablo 4 Por exemplo Então isso É muito interessante A Mojang Além de criar Jogos Mais complexos Que vão ter Mais coisas Para fazer E isso É um ponto Que é bom Mas é um ponto Ruim Porque o jogo Vai ficar mais difícil Para as pessoas Compreenderem Ao longo do tempo E jogos mais difíceis Que tem muita coisa Tendem a ser Mais cansativos Sim Porque a pessoa Vai olhar para o jogo E falar assim Nossa Olha o tanto de coisa Que eu tenho para fazer É tanta coisa Que eu prefiro jogar Uma coisa mais simples Mas Também tem esse lado De aumentar A vida útil Do jogo E com o Minecraft Dungeons A Mojang Pretende sim Criar fontes De teste mesmo De novos mobs De novas estruturas De um novo tipo De cenário De oxigenação Para as ideias Do Minecraft Do futuro Então galera É isso Assim que o Minecraft 1.17 Vai revolucionar Para sempre A história Do Minecraft Assim como você Que está em casa Eu estou muito ansioso Também Principalmente Para as betas Né Mojang Aqui do Minecraft Bedrock Mas nós estamos Acompanhando Atenciosamente Ansiosamente As grandes novidades Aqui E lembrando Para você Deixar o like Se inscrever Aqui no canal E fazer parte Da maior comunidade Minecraft Bedrock Desse YouTube E lembrem Para você ter Um Dio É só Com o Dio Todo dia Às 9 horas da manhã Te vejo aqui amanhã Um grande abraço E Beijo Tchau Corta 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 aqui as anotações Aqui É doido Eu vou fazer o vídeo assim Fazer o vídeo assim Espera aí Fazer o vídeo assim Cabelo Mas Isso é muito bom Deixa eu colocar Um tripé aqui Porque é muita coisa Para lembrar E eu gostaria Tchau 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 Obrigado.